Oi, oi família! Mais um dia de feira por aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho aqui da feira, né? Tá bem vazio, gente. Agora é 8h37 da manhã. Eu cheguei aqui por volta de 7h40. Já montei aqui minha barraquinha. Vou já virar aqui pra mostrar pra vocês tudo certinho. Um pouco da feira lá tá, ó. Tá bem vazia. Agora não chega ninguém por esse horário mesmo. Tem mais um movimento dos colegas de feira aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês que hoje temos um novo integrante aqui na barraca, gente. Olha só, o meu filho hoje resolveu vir com a gente, né? Minha menina também tá aqui, mas essa daí vocês sabem que ela não aparece, não gosta de aparecer. Mas esse aqui é bem cara de pau. Puxa a mãe, gente. Esse aqui puxa a mãe. Fala aí. Oi, gente. Meu nome é Ezequias. Eu sou filho da Morena. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que temos na barraca hoje. Pois é, gente. A gente vai aqui dar um giro com vocês na barraca e mostrar pra vocês como foi que ficou a minha barraquinha hoje. Vou começar aqui mostrando a arara pra vocês como foi que ficou. Gente, eu preciso gentilmente comprar uma arara pra mim, porque essa daqui, ó, ela tá bem, bem bamba. Ela não fica firme, gente. É uma arara de cano PVC, mas eu mesmo não recomendo ela pra ninguém não, gente. Ela não tem firmeza. Pra começar, eu não colei essas peças aqui, ó. Elas não são coladas. Eu não quis colar, porque fica melhor pra mim estar trazendo ela pra feira, porque eu coloco num carrinho de feira normal. E é assim que eu trago minhas coisas. Então, ela vem toda desmontada e eu monto ela quando eu chego aqui. Mas ela não tem firmeza, não, gente. Se puder investir numa coisinha melhor, eu recomendo. Se eu tivesse comprado a arara mesmo, tinha saído mais barata pra mim do que comprar o material pra fazer essa daqui. Enfim, assuntos aleatórios aqui no vídeo de feira. Bora lá. Tá? Gente, tô aqui, ó, com três tapetes avulso no momento. Pensei que ia dar tempo eu fazer mais tapetes avulso durante a semana, mas não deu tempo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, dois tapetes aqui no amarelo, que é o pá, né? Mas aqui eu nunca consigo vender o pá. Sempre vendo tapete avulso mesmo. Cada tapetinho desse aqui tá saindo no valor de R$34,99, tá? Tô apenas com três. Dois amarelo e esse aqui no vermelho, nesse modelo aqui que já faz 100 anos que tá comigo e não sai. Da agora por diante, eu vou tá mostrando pra vocês os jogos de banheiro, tá? Nos jogos de banheiro eu vou ter esse aqui, ó, nesse lilás bem clarinho, gente. Ele é um lilás bem clarinho mesmo. Lilás com branco. Jogo de banheiro aqui, três peças, tá saindo a R$120,00. Tenho esse aqui no azul turquesa, que tá muito bonito esse jogo. Três peças também, R$120,00. Tenho esse aqui super delicado, né, que é nesse tom aqui de azul. Esse azul aqui é o azul aquamarine, tá? R$120,00 também, três peças. E pra finalizar, tenho esse aqui nos tons de rosa, tá? Esse rosa aqui é um degradê e tá saindo a R$120,00 também. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês esse espazinho aqui, que faz parte aqui das passadeiras que tá ali na barraca. E eu vou já mostrar aqui pra vocês, olha só. Temos aqui o pazinho aqui da passadeira melancia. E esse outro aqui, daquele modelo mais vendido do momento da Janine Freitas, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui. O pessoal tá aqui atendendo os clientes, ó. Meus filhos aqui tá tomando de conta dos clientes, enquanto eu tô mostrando aqui pra vocês. Bom, gente, dei uma pausa aqui porque as crianças estavam atendendo os clientes aqui, como eu mostrei pra vocês, né? Então, bora lá continuar. Temos aqui o jogo de passadeira, ó. A passadeira eu deixei ali na mesa pra ficar bem exposta pros clientes verem melhor, né? Então, o jogo de passadeira aqui, as três peças, eu tô vendendo aqui no valor de R$149,99. E temos aqui a outra passadeira, preto com rosa. E os tapetinhos dela tá aqui na arara, como eu mostrei pra vocês, que tá no valor de R$159,99. Vamos lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês os panos de prato, né? Aqui minha coleção de panos de prato, tô apenas... Quer dizer, eu tava com nove panos de prato. Os meninos acabaram de vender um aqui. E em tempo real aqui pra vocês, em primeira mão, né? Já tivemos venda, sim. Então, temos aqui os panos de prato, ó. Tô aqui com poucas estampas, gente. Tinha bastante, mas graças a Deus já foi vendido, né? Então, ficou bem pouco aqui. Preciso tá fazendo reposição dos panos de prato. Cada paninho desse aqui eu vendo no valor de R$10,00. E aqui eu deixei o jogo de suplá, né? Ou melhor, o jogo de suplá. Que eu vendo também a unidade separado. Esse aqui, sim, eu vendo separado, tá? Cada suplázinho desse aqui tá no valor de R$24,99. Aqui nesse tom de rosa, né? Então, tá assim minha barraquinha hoje, gente. E aqui, na parte de cima do guarda-sol, que nunca mais eu mostrei pra vocês, eu continuo vendendo os panos de prato sem o barrado no valor de R$5,00 cada um, tá? Faz tempo que eu não mostro essa parte aqui pra vocês, ó. Mas aqui tá bem soltido, ó. Tem de fruta, tem de bichinho, tem das bonecas também. Então, tá assim, gente, a minha barraquinha hoje. Então, vamos continuar por aqui. Vamos ver o que Deus tem preparado pra nós nesse dia, né? Já tivemos venda, como vocês viram aí. Então, quando eu chegar em casa, eu faço um resumo aqui, geral, aqui pra vocês, tá bom? Meus amores, voltei aqui pra atualizar vocês de como foi a minha feira nesse domingo, né? E como vocês podem ver, hoje eu estou sem caderno, estou aqui sem anotações. Por quê? Porque, gente, a feira não foi aquela feira tão assim, né? Vou falar pra vocês que a gente teve venda, tá? Quando eu estava ali gravando o vídeo pra vocês, mostrando o que eu tinha levado nesse domingo, a gente teve uma venda apenas nesse domingo. E eu não vou nem falar pra vocês aquele ditado, né? Que a gente que faz feira e fala, né? Que quando não tem venda, tem divulgação. Ontem também não teve divulgação. Não teve venda, não teve divulgação. Por quê? Porque, gente, na sexta-feira, eu estava aqui, bem plena, né? Fazendo meu crochêzinho e assistindo o jornal. E estava passando no jornal, né? Que as estradas, tudo assim, vamos dizer aí, interditada, literalmente. Todo mundo descendo pro litoral, né? Aqui, esse domingo fez sol, né? Não foi aquele sol. Eu vou falar pra vocês. Eu, morena, não achei que foi aquele sol de estar todo mundo indo pra praia. Gente, não achei. Realmente, eu não achei. Estava o quê? Acho que estava 29 graus, se eu não estiver enganada. Então, assim, estava aquele solzinho, porém, não chegou a esquentar. Estava sol barra frio. Eu mesmo, na feira, estava vestida em blusa de frio porque eu estava com frio. Minhas crianças também. Por volta de meio-dia, foi que a gente veio tirar as blusas, assim, porque estava, assim, aquele solzinho. Mas não era aquele sol da pessoa ir, tipo, um cá na água, não. Eu, na minha opinião, acho que não. Mas, enfim. O ser humano é fogo, né, gente? Então, assim, aqui eu já falei pra vocês que sempre que faz sol, o pessoal se manda. Parece que São Paulo vira um deserto, pelo menos aqui na região onde eu moro, que é aqui no Ipiranga. Gente, aqui fica um deserto. A cidade fica vazia, vazia, vazia. E a feira, eu acho que eu cheguei até a mostrar um pouquinho pra vocês lá no fundo da feira, né, porque eu fico bem na entrada da feira. Então, lá no fundo da feira, a gente estava conseguindo ver tudo de um lado pro outro, porque estava bem vazio. Bem vazio mesmo. A única movimentação que tinha era dos feirantes. E aqui todo mundo fica ligado no jornal, né? Todo mundo ligado no jornal. Então, Seu Manuel não veio pra feira, no domingo, né? Que eu sempre mostro aí pra vocês a barraca do Seu Manuel. Ele vem de muita coisa do norte, assim, né? Então, a barraca dele é bem movimentada e eu acredito que o que faz trazer o público ali pro nosso cantinho, com certeza, é a barraca do Seu Manuel e a barraca do Pastel e a barraca do Caldo de Cana, né? Mas ontem estava tudo muito vazio. Então, teve barraca que não veio, né? Provavelmente assistiu o jornal e já sabia o que esperava aí na feira. Eu, como eu não vou pra feira de carro, não tenho nenhum gasto com gasolina nem nada, eu moro, na verdade, eu moro a três minutos da feira. Então, pra mim, eu vou, não vou ter gasto de jeito nenhum. Eu vou e vejo lá o que tem pra mim, né? O que Deus tem preparado aí pra nós. Eu vou e venho sem nenhum gasto, graças a Deus. Então, eu fui, mesmo sabendo, né, da situação que ia ser, eu fui pra feira, pra marcar lá o meu ponto também, eu fui, mas a gente, pra não dizer que a gente não teve vendas, eu vendi um pano de prato com o barradinho amarelo, se eu lembrar, eu deixo foto aqui pra vocês, apenas um pano de prato e essa venda quem fez não foi eu, quem fez essa venda aí foi minhas crianças, eu até mostrei pra vocês lá na hora, né, eles atendendo lá a cliente. Foi bem legal, gente. Ontem foi aquele dia, assim, que não teve vendas, porém, foi uma feira bem divertida mesmo, eu tava lá com os meus filhos e eu amo estar perto deles, gente, mas eu tô acostumada a levar um, agora levar dois, eu vou falar pra vocês, foi muito engraçado demais, porque meus filhos, graças a Deus, os bichos adoram a farra, né? E eu também não gosto, então foi muito divertido, sim. E falar aqui pra vocês que eu fiquei na feira das oito da manhã até meio-dia por aí e o movimento só caía, gente, só caía. Então, quando foi ali por volta de meio-dia, o pessoal já começou a desmontar as barracas, porque não adianta ficar ali, gente, não, sabe, não tinha ninguém, não tinha ninguém circulando na feira, então todo mundo desmontou suas barracas e foi embora pra casa, eu também vim embora pra minha casa, né? E aproveitei pra descansar aí um pouquinho o resto do dia, recebi visita no dia de ontem também, então foi assim, foi um dia completo, né? Graças a Deus. Teve feira, não teve vendas, mas eu consegui estar descansando aí pra encarar a segunda-feira aqui que tá brava. Hoje a segunda-feira é brava, gente. Tô aqui gravando o meu segundo vídeo aqui pra vocês e vou terminar de gravar e já vou sair. Então, hoje, provavelmente, hoje na minha segunda-feira não vai rolar crochê, mas eu não poderia, só porque eu não tive vendas, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo e falar pra vocês que é a nossa realidade aqui de São Paulo, né? Não é que não teve vendas por falta de peças ou por falta de eu estar ali divulgando o meu trabalho, não teve vendas por falta de cliente na feira, né? Mas barraca continua recheada, graças a Deus. Tô aqui, ó, acabei de finalizar, deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês, acabei de finalizar mais um joguinho aqui, no próximo vídeo vocês já vai ver, vou só arrematar aqui, já vou gravar esse vídeo pra deixar aí programado pra vocês, vamos ver se a gente consegue soltar vídeo todos os dias dessa semana, se não conseguir também vai ser igual às outras semanas, tá? Segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Então, é isso, meninas, voltei aqui só pra fazer o resumo aqui com vocês, né? Falar que tá tudo bem, graças a Deus, e no próximo domingo, quem sabe, né? No próximo domingo vai ser melhor, eu creio, né? E se não for melhor também tá tudo bem, gente, enquanto a gente estiver com as peças tá tudo bem, vamos continuar trabalhando essa semana, não é porque não vendeu que a gente vai parar o barco, né? Não, muito por o contrário, vamos continuar trabalhando essa semana, essa semana eu quero estar trabalhando aí com algumas peças que eu não tenho, tá? Não vou falar muito aqui pra vocês, porque senão vocês não me acompanham aí durante a semana, né? Mas eu quero trabalhar aqui com peças que eu não tenho, tô aqui com os modelinhos em mente, vamos ver se dá certo, né? Então é isso, meus amores, valor total das vendas de ontem foi um valor de 10 reais pra glória do Senhor, né? Então é isso, pessoal, um beijo pra todos vocês, eu espero em vocês no próximo vídeo, então beijos pra todos e até lá!